Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 265 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo aqui abrindo alas como sempre e hoje vamos falar sobre uma colisão de carretas dois dos caras mais pesados da história do MMA um está chegando lá Anderson Silva versus Israel Adesanya eles já podem ser comparados a Adesanya vai para um feito esse fim de semana que o Anderson Silva não teve né muita gente compara a qualidade dos adversários será que Israel Adesanya vai deixar de ser o novo Anderson Silva para o superior de Anderson Silva esse é um gancho aí de uma pergunta que eu recebi de um membro do canal do último fala membro eu queria debater aqui com meus colegas já que temos o time caseiro de volta reforçado e completo começando por ele aqui o CEO do sexto round Lucas Carrano como vai meu querido? Fala Renato fala galera do sexto round André de volta né hoje com ou sem britadeira a gente vai descobrir já já vamos vamos falar sobre esse tema aí esse essa aí é casca de banana hein Renato achando que mandaram essa sugestão aí para ver se a gente escorrega e podem cobrar a gente lá na frente. É e tem ele aqui retornando de mais um mês de férias né o quarto nos últimos 12 meses e e com o final da obra já em Niterói né sem britadeira André Azevedo grande galã de Nikit como vai querido? Maravilha um abraço para todo mundo que nos ouve pô estava com saudade aqui de resenhar com os amigos por aqui tudo bem fim da obra já terminei aqui o puxadinho aqui que eu estava fazendo tudo certo e descansado né 30 dias em casa então deu para descansar bastante curtir aqui o neném e bacana tema bom aí para a gente poder debater e resenhar com com os amigos e amigas nos comentários aí mais para frente. Bom pessoal queria começar aqui pelo lado do estilo né acho que o estilo do Anderson Silva ele dificilmente será replicado copiado ou alguém chegará perto daquele brilhantismo de correr tanto risco ao mesmo tempo ser contundente ao mesmo tempo de fazer um sistema defensivo baseado em todo aquele show de provocar né de ter a pecha manha de tirar o cara do sério ali induzir ao erro é muito difícil ter um cara com esse com esse estilo no mais alto nível e aí a gente pode comparar um pouco o futebol né você vê que o aquele atacante driblador ele é cada vez mais raro né um Neymar da vida um cara que quebra uma linha de defesa um cara que mude um jogo com com a sua habilidade o próprio Cristiano Ronaldo é um cara que fazia muito drible na na lateral do campo e foi virando um cara mais pragmático ao longo dos anos né é porque o jogo de altíssimo nível de mais alto rendimento físico e técnico é muito difícil você ser criativo e o Anderson Silva era exatamente esse cara o Adesanya não é exatamente esse cara o Adesanya é um cara mais pragmático e mais by the book né que segue o seu estilo de trocação seu plano de jogo independente de quem seja o adversário a gente teve uma luta chatíssima com o Yoel Romero por exemplo porque ele entendia que ele não podia mijar fora do penico ali se ele podia ser nocauteado né então vocês acham que esse fator carisma dentro do octógono do Anderson Silva ter essas habilidades raríssimas e talvez que a gente nunca mais veja é é impacta nesse nesse duelo o Carrano e André? Olha Renato eu acho que sem sombra de dúvidas esse é um dos principais fatores que fazem o Israel Adesanya ainda talvez ter que remar um pouco né a gente ainda vai tentar desenvolver essa ideia de forma mais completa né saber onde está cada um e tal mas é é o acho que o grande fator que posiciona o Israel Adesanya um pouco atrás é essa aura mítica né isso aí faz muita diferença a gente tem os números enfim as estatísticas você pode olhar isso com muita clareza e objetividade mas tem esse fator subjetivo que é essa a aura essa coisa essa coisa o Anderson Silva eu lembro assim é para quem começou a assistir MMA mais tempo para quem já acompanhava e viu a ascensão do Anderson Silva né é lembra que tinha um momento ali que quando começava a tocar em No Sunshine você sabia que alguma coisa um pouco diferente estava vindo né acho que característico dos grandes gente você fez uma comparação aí com com futebol né eu acho que nesse ponto assim o alguém né um atleta que pode representar um pouco o essa aura que tinha o Anderson Silva o Ronaldinho Gaúcho né que era um cara que parecia que jogava futebol se divertindo né que jogava bola não jogava futebol mas o Anderson sem sombra de dúvidas tinha essa essa coisa mítica que eu acho que o Israel Adesanya ainda não tem isso é como eu falei muito subjetivo vai depender de um ou outro né como às vezes alguém pode achar que tem mas para mim é o que está faltando ainda a grande diferença entre os dois é esse é essa coisa mágica ao redor da do nome da personalidade deles e se foi esse foi esse o principal parâmetro de comparação André talvez nunca vai chegar né pois é eu eu concordo com o Carrano né contigo mas eu eu acho que esse não é o principal parâmetro de comparação não até porque comparar a genialidade do Anderson com qualquer outro é chega a ser uma concorrência desleal né eu acho muito difícil a gente conseguir ter um outro outro Anderson Silva né um cara que faça um estilo de jogo como Anderson fazia né até porque o MMA mudou mudou bastante também né nesse tempo todo que que a gente já acompanha inclusive assim para quem acompanha a mais tempo viu o toda a carreira do Anderson Silva né a gente acompanha bastante tempo nós três eu sou mais velho que vocês então eu peguei a a fase de da fita VHS lá do UFC lá em 1994 95 então é pude assistir o primeiro UFC lá na fitinha né quando eu era adolescente ainda e acompanhei bem a carreira do Anderson né tempo desde o início dele no UFC principalmente né na verdade eu acho que o principal critério a gente tem que analisar números porque a gente está falando do Israel Adesanya que tem 31 anos hoje e do Anderson Silva que tem 45 então não dá para você colocar lado a lado e comparar a carreira de um e de outro eu acho prematuro a gente dizer que comparar o Adesanya ao Anderson a gente teria que voltar e ver como era o Anderson no auge como é o Adesanya agora então são parênteses André o Anderson de 31 anos não tinha chegado no UFC ainda exatamente mas assim se você for olhar tudo bem a gente está falando nesse caso de idade mas se você for olhar tempo de carreira você vê o Anderson tem 23 anos de carreira no MMA o Adesanya tem 9 são 14 anos de diferença e justamente a diferença de idade entre os dois mas se você for olhar para o UFC o Anderson teve 14 anos tem 14 anos de carreira no UFC o Adesanya tem 3 né então o Anderson foi campeão lá em 2006 o Adesanya agora 2019 os números do Anderson cara são incomparáveis não tem como a gente chegar e pesar isso agora para o Adesanya você entende não é nem justo com com o nigeriano o Anderson ficou 7 anos invicto foi o maior reinado da história foram 10 defesas de cinturão 16 vitórias consecutivas o cara fez 21 lutas principais sabe o Adesanya fez duas defesas tem 9 vitórias consecutivas fez apenas 4 lutas principais então eu acho que a gente tem que comparar a Adesanya de daqui a alguns anos para daí sim a gente olhar para trás e comparar os feitos dele com o do Anderson você entende não é justo nem para um lado nem para um outro se a gente a gente comparar isso agora até porque segundo palavras do próprio Adesanya a o objetivo dele é justamente ultrapassar o Anderson Silva os números do Anderson Silva então compará-los nesse momento eu acho que ainda não faz sentido né eu acho prematuro é o Anderson Silva na verdade ele explodiu tarde né eu disse que ele entrou no UFC com 31 anos mas na verdade foi 30 né foi em 2006 e ele explodiu mesmo depois da no UFC né já com 30 anos né o Adesanya é um cara que teve uma carreira de mais longa no kickboxing e estão em pontos diferentes né você falou que o Anderson teve 10 defesas de cinturão mas a gente tem que contar aí também a luta com Travis Luter né que foi uma defesa de cinturão só o cara não bateu o peso e mais as incursões na categoria de cima ele tem vitórias aí sobre o Forrest Griffin e sobre o James Irving né o homem de areia só fazer um parêntese aqui Renato você falou e o Bonner também né acho que ele ainda era campeão na época também né é isso é você falou que o Anderson foi campeão em 2006 com 30 anos o Adesanya foi campeão em 2019 com 29 então assim se você for comparar tempo de carreira tempo de casa se você voltar 14 anos que a diferença de idade deles os números são são parecidos assim há uma há uma coincidência entendeu é são parecidos por um lado mas tem algumas diferenças né o Adesanya demorou muito para chegar no cinturão Anderson Silva venceu apenas o Chris Lieben lutou pelo cinturão o Adesanya pegou aqui ó desde 1 2 3 4 5 6 7 7 lutas até chegar no cinturão e vencendo inclusive o Anderson Silva o Marvin Vettori né que hoje é top da categoria e também tem algumas outras coisas né o Adesanya invicto nesse ponto da carreira 20-0 tem uma carreira muito extensa no no kickboxing não sei se ele vai chegar aos 45 anos no MMA lutando porque a quilometragem é mais alta também apesar de ter sido nocauteado só uma vez pelo pelo Poatan né pelo Alex Pereira é e e assim um ponto que o pessoal toca muito é na qualidade dos adversários né mas são outros são é outro momento da história né é outro momento ele pegou tanto caras medianos como tops também pô são são quantas lutas aí são 14 anos são 16 vitórias seguidas né então é muita coisa muita gente né é então assim por exemplo o Anderson Silva pegou caras como Travis Luther que que muita gente não acha que era mas de novo né Patrick Cotê o Thales Leites né a luta com o Demi Amaya foi uma das piores lutas que a gente já viu no MMA né não teve luta basicamente e o Israel Adesanya tá atravessando aí é Anderson Silva Gaston Whitaker Romero e e borrachinha pessoal tá dizendo que é um nível de qualidade maior mas aí são épocas diferentes né porque se o Anderson Silva se a frente do tempo dele é uma virtude não é um demérito ao tempo dele né só mostra como ele era um cara diferenciado porque o Travis Luther é esses caras naquela época o Patrick Cotê naquela época eles eram realmente o creme de la creme da categoria Dan Henderson, Rich Franklin eles eram os melhores do mundo naquela época né é o que você pode dizer nesse sentido é que hoje a competição é mais ferrenha porque tem mais gente competindo pelo cinturão dos médios tem mais contratados né a seleção é um pouco maior e ainda assim o Adesanya tá fazendo parecer fácil tirou o Robert Witt aquele borrachinha com bastante facilidade agora mas travou uma guerra com o Gaston e fez uma luta modorrenta com o Romero e passou perrengue com o Vettori então assim né a grande questão final é o seguinte né eu acho que assim se a gente for olhar a letra fria da lei o que o rapaz me perguntou no último fim de semana é se o Adesanya já pode ser considerado um peso médio superior ao Anderson Silva e aí a gente falando só de peso médio é o que o cartel diz é que um tem 11 defesas e o outro tem tem duas fica muito difícil a gente querer forçar qualquer tipo de barra ainda que você queira dizer que o nível do adversário de um é maior do que do outro não tem como tá muito longe o Anderson teve 16 vitórias consecutivas né no UFC o Adesanya aí já não tá mais tão longe porque de novo o Adesanya teve que vencer muitas lutas até chegar no cinturão o Anderson tem nove vitórias consecutivas mas aí meu querido André e meu querido Carrano existe o argumento final que é nos jogos olímpicos vence quem tem mais medalhas de ouro até agora tá um a um mas no próximo fim de semana pode ser dois ouros a um e aí obviamente a gente não tá falando de peso médio a gente tá falando de meio pesado mas se o Adesanya nocauteia o Blachowicz e faz parecer fácil como ele tem feito ele fica maior do que o Anderson Silva em relação a carreira em relação a conquistas né porque um tem muitas vitórias mas numa categoria só esse aqui quebrou um pouco o molde né quebrou o teto e outra coisa o Adesanya tá fazendo isso hoje para um número maior de viewers né de de telespectadores com redes sociais com um impacto global talvez maior o Adesanya ele tem mais pô com essa carreira extensa mas explodindo no momento certo o Adesanya tem mais seguidores com o Anderson Silva nas redes sociais ele fazendo isso hoje virão no double champ ele fica maior do que o Anderson Silva carreira wise ou Carrano e André? Eu acho que assim é não sei se ficaria imediatamente eu acho que tem esse componente de ter a carreira né parte da carreira pela frente ainda ele acaba fazendo isso mas esse era justamente o ponto que eu ia colocar como eu parto desse pressuposto que falta essa esse quesito aura né do Anderson para o Adesanya e que é uma coisa que assim como eu falei muito subjetiva né não dá para a gente garantir não tá atrelada a absolutamente nenhum feito o que dá para ele fazer mais do que tentar bater o rival digamos assim nos próprios termos é criar uma outra forma de competição né então assim é levar essa disputa para outra seara e estabelecer outras marcas que podem não não virar uma comparação direta tipo ó 10 defesas contra 10 então assim se ele começa a ter coisas que o outro não tem e tem um detalhe aí que a gente ainda não citou mas que vale a pena dizer o seguinte por mais que seja o Anderson Silva já na reta absolutamente final da sua carreira no frigir dos ovos ali se o Adesanya passa a ter mais para frente né ah tem um título no peso médio título no no meio pesado tem ali sei lá cinco defesas cinturão num duas três no outro vitória sobre não sei quantos caras que entraram no rol da fama blá 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 essa coisa toda e eu ganhei do Anderson Silva ah ok o Anderson Silva já estava no final da carreira mas aí é aquela coisa né se vale e como eu acho que vale realmente para o Anderson né não a gente não pode culpar o cara por ser um produto da sua época ele é um cara da época dele ele estava muito à frente do tempo e ele enfrentou o que tinha de melhor ali talvez exceção e o Chocami que foi uma decisão comercial porque o UFC estava vindo para o Brasil pela primeira vez depois de muitos anos mas se vale para um vale para outro né o pó que bate em Chico bate em Francisco também então assim o Adesanya também não tem culpa de ter pegado o Anderson Silva no final de carreira porque os dois têm uma diferença de idade então assim é eu acho que isso é um componentezinho também que pode valer ali se ele conseguir criar um caminho próprio e fazer várias coisas né que o Anderson não vai ter enfim por um caminho diferente até porque são tempos diferentes ele ainda pode poderia meter essa banca no final e falar olha cara no confronto direto aqui me dá vantagem porque eu tenho essa vitória você conta esse confronto direto apesar da diferença enorme de idade aí de momentos e que que você acha aí da conquista dupla de cinturões ser um fator decisivo eu conto o confronto direto sim mas eu conto esse confronto direto do de uma forma contrária ao Carrano eu acho que no confronto direto entre eles um com 40 e muitos sei lá tinha 43 na época o Anderson o Adesanya com 20 tal 28 29 né foi por aí mais ou menos cara ele não deu um pau no gato assim no Anderson Silva ele fez uma luta ali inclusive o Anderson isso para um juiz até venceu um round entendeu eu acho que no confronto direto apesar de ter perdido né do Anderson ter perdido eu acho que ele fez bonito naquela luta contra um cara que está chegando foi uma passagem de bastão então eu acho que no confronto direto o mérito ali claro é vitória do Adesanya mas o mérito para mim fica para o Anderson que mostra assim olha só o cara com 40 e poucos anos fez aquela luta ali entre aspas assim parelha com o Adesanya né em alguns momentos se põe os dois no auge como é que seria entendeu são perguntas que a gente não vai ter resposta claro mas a gente fica aqui conjecturando e comparando o legado agora quanto ao paralelo da de categoria dos meio pesados o Adesanya vai lutar agora contra o Boarrovic pode ser campeão da dos 93 quilos né e adicionar esse ouro mas assim se você for olhar para trás aquela luta do Anderson contra o Forrest Griffin que ele tirou o Griffin para nada foi em 2009 o Griffin tinha sido campeão um ano antes se não me engano aí ele perdeu para o Rashad mas o Griffin estava ali na ponta dos cascos e tomou aquele sarrafo do jeito que tomou do Anderson Silva então se você for considera uma coisa também o Griffin tinha sido campeão uma rodada antes e o Griffin era um campeão campeão sem asterisco lá Rovitz tem aquele asteriscozinho que não tem um rapaz lá que que era o dono do cinturão né tem uma coisa aí também que o naquela época não existia se não era por hábito do UFC não havia costume precedente fazer o cara lutar por dois cinturões exato ao mesmo tempo então assim só o cara aí para a categoria essa lógica né isso isso só o cara aí para a categoria de cima e lutar contra alguém ali que tava né um ex-campeão porque há pouquíssimo tempo como vocês falaram já era algo assim foi meio que digamos um amaciar da carne para que eventualmente alguém chegasse lá e fizesse isso como o McGregor acabou fazendo e abrindo esse precedente aí isso vocês têm dúvidas se essa luta contra o Griffin ou uma luta contra o Rashad ou uma luta contra qualquer outro campeão meio pesado da época se o Anderson subisse para disputar o cinto ele não teria sido campeão é eu acho que teria sido com sobra ele teria ele teria tido esse título que o Adesanya pode ter vou repetir ele pode ter isso tudo a gente está falando aqui antes da luta dele com o Borrovic estão dando como favas contadas aí vitória do Adesanya e muita gente mas peraí a gente tem que ver como ele vai funcionar nessa categoria até 93 quilos que cara não tem criança ali não os caras são brutos o o Borrovic é um cara bruto pra caramba entendeu então ele tem que vencer para para botar esse cinturão na cintura se olhar para trás eu acho que o que ele fez com o Griffin fez com o Bona o que ele poderia ter feito com qualquer campeão de 93 quilos naquela época se valesse cinturão ele teria feito de gato e sapato não tinha não tinha esse hábito na época é até meio injustiça né ele não não teve essa oportunidade de tão flexível como hoje em dia né e quando deram e quando deram os meio pesados ele bateu em todos que botaram na frente dele né é e outra coisa também né existe aquele negócio o Anderson Silva pavimentou o caminho para o Adesanya né não só em relação à inspiração a um cara com o mesmo biotipo o striker fazendo aquilo o Adesanya já disse várias vezes que é o grande ídolo dele no MMA né a gente até fez um sexto round reage numa das primeiras lutas do Adesanya que ele tinha um boneco maranha né em homenagem ao Anderson Silva então existe todo esse lance de um pô pavimentou o caminho para o outro né agora tem um ponto também interessante nessa conversa Adesanya é nada menos do que impressionante né 20-0 com 15 vitórias por nocaute 75% das vitórias por nocaute batendo o que ele está batendo em que ponto vocês estariam dispostos a conceder e aí o exemplo que eu uso é o seguinte tá a minha resposta para a pergunta do título desse podcast é não a Adesanya não é a maior em nenhum shape way or form do que o Anderson Silva hoje e se vencer falando globalmente não falando de peso médio tá se vencer no sábado para mim ainda não será e peso médio eu não sou dos mais puristas que acha que ele precisa ter exatamente 11 defesas cinturão para passar o Anderson Silva eu acho que ele pode ser um peso médio maior do que o Anderson Silva sem esses números dependendo do nível de competição e como ele trata esse nível de competição mas hoje mesmo vencendo se ele vencer o Blahovitz eu não acho que ele será maior do que o Anderson de nenhuma forma tá por entretanto todavia eu sempre cito o exemplo do Steve Miotic o Steve Miotic ele vai ter uma década de invencibilidade com o Fedor não isso nem é mais possível no MMA eu diria principalmente no MMA de altíssimo nível no UFC no creme de la creme isso não é mais possível é muita gente concorrendo é categoria com 150 cabeças 200 cabeças não vai mais acontecer entendeu quanto mais tempo passar mais difícil vai virar esse tipo de coisa e a gente tem que adaptar os nossos critérios tá então o Miotic ele não vai ter o reinado que o Fedor teve mas eu acho que já tá chegando num ponto que a gente tem que fazer um revisionismo se o Miotic porra vence o enganou de novo ele pega o John Jones ele vence sei lá depois pega um que sobrar aí o Gani o Luiz não sei o que meu amigo já tá virando meio que falar que o o Fedor é maior que o Miotic pra mim como nível de competição que eles enfrentaram ali consistentemente já começa a virar pirraça eu já tô a ponto de dizer que o Miotic é o maior peso pesado da história do MMA o que mudaria pra vocês nessa relação Adesanya Anderson Silva o que que o Adesanya teria que fazer por exemplo Adesanya vence Blachowicz depois volta pro peso médio pega sei lá o vencedor de borrachinha e o Itaker ou o Vettori e Darren Till vence depois na próxima luta pega John Jones e vence John Jones também o primeiro a vencer John Jones muda muda a prosa é eu acho que já dá pra colocar se ele ganha do John Jones calma você tá me dizendo se ele ganha do John Jones eu vou além né no meio pesado eu vou falar que é o maior lutador de todos os tempos pô eu acho que o John Jones é o maior de todos os tempos se você for lá e bater no John Jones ele vai ser melhor do que ele pô é sim aí a gente já começa a entrar nessa que você acabou de falar do Miotic ali né não tem não dá pra ir contra né eu acho que o que vai contra um pouco dessa história do Miotic que você falou é justamente aquele fator subjetivo que a gente começou falando da aura né o Fedote é toda aquela aura do Caribe é mas isso não tem jeito né não não tem não tem isso não muda não tem jeito mas é justamente tem esse fator subjetivo que a gente tem que botar na conta né sempre mas e André você estaria disposto o que que você precisa pra que que você precisa ver pra falar é é cara se se o Adesanya aprontar uma dessa aí desse bate mais um sobe pega o John Jones bate o John Jones aí eu acho que o caldo vai vai virar aí pro Anderson aí eu acho que não tem o que a gente dizer não porque aí é o John Jones né aí já é outro patamar né cara pra mim se o Adesanya ficar invicto por mais tempo como ele já tá invariavelmente porque assim ele tem esse estilo pragmático isso foi até uma isso é uma observação interessante porque ele tem uma personalidade parecida com a do Anderson digamos assim mas ao mesmo tempo eles refletem isso de formas ligeiramente diferentes né ele tem esses momentos de explosão ali de genialidade tudo mais mais controlado o Anderson era um cara que parecia como eu falei parecia que tava lutando pra se divertir e como acho que a carreira dele ter durado o que durou é ele ter lutado ali no SC até os 45 anos mostra isso era um cara que lutava por prazer né o Anderson chegou a um certo ponto ali que não tava né vamos ser honestos ele não tava precisando de do cheque tanto assim mais ele tava mais ali porque né pra ir lá pra ficar tomando soco na cara de nego porra 20 anos mais novo que ele então assim é tem esse esse detalhe também mas o Adesanya é pra mim assim acho que uma coisa que poderia mudar é que se ele continuar invicto ele vai por amostragem eventualmente ele vai protagonizar alguns momentos muito marcantes sabe ele vai enfrentar ele vai enfrentar o John Jones em algum ponto da carreira se ele continuar se ele for campeão é um homem pesado não digo às vezes nem o John Jones pode pode ser o John Jones claro que pode mas assim vamos supor aí ele vai ele ganhou do Blahovic porra já começou a chegar mais perto porque ele começou a criar esse caminho e fazer tudo aí ele volta o peso médio vai pegar o vencedor de borrachinha e e o Ita que talvez nessa ou talvez na outra ele vai fazer um negócio assim tirar alguma coisa da cartola ou ter uma atuação fantástica porque é isso cara com o tempo pega esses caras de altíssimo nível não tô dizendo que ele é melhor do que o John Jones jeito nenhum tá mas pega o John Jones ele vai lutando ele teve muita luta é que não foi ultimamente mesmo a gente falou a marreta né o reis teve muita controvérsia e tal mas o John Jones tem que lembrar ele foi lutando tem aquela luta com o vitor que é um negócio fenomenal que ele teve a ponto de morrer e virou a luta tem a finalização com o subilhoto machida que é um troço absurdo aquela cotovelada giratão esses caras se você dando tempo pra eles eu não tô falando da teoria do macaco infinito né que se você botar um macaco pra tocar piano e der tempo infinito pra ele em algum momento ele vai tocar na sinfonia de Beethoven não é bem isso mas assim o Alessandro com o tempo ele vai fazer alguma coisa fantástica que nem o Anderson fez aquele chute no vitor que mudou a carreira dele a vida dele e o MMA então assim se ele tiver esse sabe algum momento assim eu não sei exatamente o que eu tô esperando mas na hora que chegar esse momento eu vou falar cara ganhou essa hora de subjetividade que eu acho que aí beleza mas ele tem que seguir fazendo as coisas faz sentido ele não teve de repente o tempo né de jogo mas olha só tem um detalhe rapidinho Renato tem um detalhe também que a gente tem que botar na ponta do do lápis aqui a favor da Adesanya o Anderson era um gênio craque incontestável dentro do octógono fora do octógono microfone na mão o cara nem inglês falava o Adesanya não cara o cara dá entrevistas dá aspas assim pro legado dele dá frases assim entendeu é um é um ele tem esse lado do espetáculo que hoje conta muito que o Anderson não tinha ou agora outro outro cenário vamos lá a Adesanya foi levou uma porrada lá do martelo polonês caiu não não converteu o poder não funcionou ué por que não a gente não viu o Max Holloway contra o Dustin Pory a diferença de pegada né pode muito bem acontecer chegar lá o Adesanya é o Adesanya toca no eu acho que ele vai perder o Adesanya toca o Blachowicz o Blachowicz não sente nada o Blachowicz toca o Adesanya e Deus nos acuda diferença de potência né a gente tem que entender de novo e de novo que os caras são separados por categorias de peso por um motivo então é por exemplo você acha que o Habib o Deus do MMA não sei o que bota o Habib com peso médio top 15 bota o Habib com Marvin Vettori vamos ver se ele consegue aquela quedinha com o cara 20 quilos acima dele né pode ser que consiga pode ser que não consiga mas as categorias de peso são separadas por uma forma né pode ser que o Adesanya bata e volta se ele receber esse choque do Blachowicz e voltar na comparação com o Anderson Silva aí a gente está falando da letra fria da lei das 11 defesas de cinturão alguma coisa assim porque a categoria está mais ou menos limpa né você tem dois semifinais agora o Adesanya já venceu três dos quatro participantes o Vettori o Borrachinha o Ita que era o único que ele não venceu foi o Darren Till e aí ele tem que ver como é que fica a autoestima dele né a primeira derrota no MMA como é que ele vai lidar com isso etc tal se ele consegue voltar bem porque ele ainda vai ser campeão se ele perder para o Blachowicz né aí você acha que perde um pouco o peso dessa disputa para o Anderson Silva ou continua sendo uma disputa mas aí uma disputa de longo prazo como o André disse no começo quando tiver 40 anos a gente vê quem defendeu mais quem lutou melhor se teve o momento de mudança né como Carrano se todo do chute chute frontal no queixo esse tipo de coisa eu acho que perde porque a gente tem que comparar os feitos né o Anderson bananas com bananas né exatamente o Anderson quando subiu bateu em todos os meios pesados que botaram na frente dele o Adesanya se perder para o Borrachowicz vai ser a primeira vez que ele vai subir se ele perder ele volta e não dá não dá para a gente continuar essa essa conversa para mim não dá a não ser que ele suba daqui a alguns anos e vença o John Jones se o John Jones estiver ainda enfileirando todo mundo aí já é outro papo porque é o John Jones a gente tem que botar isso na conta eu não acho que a derrota seria algo definitivo assim para poder dizer olha vai ter até como eu falei assim seria bom que ele mantivesse a invencibilidade porque quanto mais tempo ele for ganhando mais tempo você for dando ele vai eventualmente produzir algum blockbuster alguma coisa fantástica mas eu não acho assim o próprio Anderson foi um cara que assim até essa reta bem final da carreira onde começou realmente a ficar claro que as coisas já não eram mais como antes e tal mas ele nunca foi um cara que teve muito problema assim em lidar com a derrota no sentido de narrativa e de como isso afeta o legado dele a gente lembra que a quase derrota para o Sonnen virou um combustível enorme para uma outra luta né tá certo que ele ganhou e foi fantástico mas assim foi um ponto ali a do Okami virou a o motivo ou a grande a grande luta da primeira edição do UFC Rio aí depois de tantos anos sem o Ultimate TV no Brasil é o Chris Weidman gerou uma revanche extremamente lucrativa e mesmo com a segunda luta tendo aquele desfejo trágico muita gente ainda considera que o Anderson ainda teria todas as condições enfim poderia ter vencido o Weidman se alguma coisa ou outra ele tivesse acontecido de forma diferente a luta contra o Daniel Cormier por exemplo ele saiu muito bem porque chegou em cima da hora e conseguiu fazer uma luta ali entregar um desafio né fazer uma luta ali levar para decisão enfim foram vários a própria luta contra o Anderson como o André falou então assim ele sempre foi um cara que conseguiu mudar essas narrativas e moldar bem para que isso não afetasse tanto o legado claro tem uma outra ali que o negócio já começa a complicar um pouco mais mas para o final da carreira foi outra história eu não acho que seria assim o fim do mundo para o Adesanya mas obviamente impede ele de chegar lá mais rápido mas ele perdeu depois de ficar 14 anos sem perder né Carrano? ele já tinha construído pavimentado tudo quando ele chegou a perder né? o Adesanya ainda não pô não concordo com você assim que isso faria das coisas diferentes mas é isso que eu falei é muito difícil também a gente esperar que alguém vai repetir assim ipsis literis né? tudo né? pau a pau ali o que que aconteceu então assim pode ser que ele construa um caminho diferente que vá ser tão impressionante é isso que eu quero dizer sabe assim eu acho que se a gente for esperar ele fazer a mesmíssima coisa é muito difícil assim não dá né? são pessoas diferentes em tempos diferentes e tal mas dá uma atrapalhada dá uma atrapalhada né? não dá com certeza ele vai ter que dar uma outra volta é que eu falei vai ter que encontrar um caminho para superar isso é o caso do Daniel Cormier também né? que a gente tinha todo o debate nele parecia um debate morto quando ele perdeu para o John Jones a segunda vez por mais que tenha virado no contest ele acabou nocauteado ali né? parecia um debate morto até que o cara deu um giro na carreira subindo peso pesado nocauteando o Miltiti né? começou o assunto todo de novo e só do Adesanya estar nesse diálogo com o Anderson Silva que está no top 3 no top 5 pelo menos a história do MMA de todo mundo literalmente mostra o quanto se espera do Adesanya né? o quanto é um lutador especial fora da curva que consegue fazer coisas diferentes né? vamos ver essa luta de sábado não sei se está sendo muito aguardada pelo público mas que evento né? você tem a Adesanya Blachowicz você tem a Amanda Nunes a Mega Anderson que também não é essa carninha de sol que o pessoal está aí dizendo aí que vai cair e vai morrer é uma menina gigantesca excelente striker né? então tem que ter cuidado você tem também Piotr Jan o Jamal Stunning pra mim é uma luta fantástica você tem Marreta você tem o Islam Mahashev é um baita evento que não dá para perder de forma alguma e o prato principal é exatamente esse rapaz nascido na Nigéria e radicado na Nova Zelândia é preferido perder com honra do que ganhar com frouxura né? mas vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Lucas Carrano temos você que cobriu o Fight Night desse fim de semana tem algum abraço da cobrinha aí relacionado a esse tempo ou algum outro de repente? pois é Renato eu vou fazer o seguinte eu vou sair um pouco do UFC que eu cobriu no final de semana e tentar expandir a gente está sempre tentando aqui trazer novidades para o quadro para brilhantar esse momento aqui do final do podcast então eu vou sair um pouco ali de Las Vegas do UFC Apex e vou lá para o outro lado do mundo e vou deixar um abraço da cobrinha aqui para o menino Ji Won Kang quem estava acompanhando o Instagram do sexto round e aí acompanha ali esse Instagram do sexto round inclusive agora que recentemente tem estado sob a minha batuta né? o feed, o Renato cuidando está mais ali nos stories enfim, respondendo vocês fazendo as caixinhas fazendo essa parte e eu estou fazendo a parte do feed ainda não comecei né Carrano vamos começar até agora mas o feed deu um salto de qualidade né? você criou um monstro hein Renato um salto de quantidade talvez Renato não sei se de qualidade mas de qualidade não sei mas de quantidade talvez dá para dizer mas aí quem está acompanhando viu que esse Ji Won Kang vai ser o primeiro adversário do Buchecha né no MMA foi anunciado agora no One Championship só que tem um é aquele é aquele videozinho em but there's a catch tem aí uma uma coisinha que está acontecendo é o que? o problema para o menino Ji Won Kang é que ele vai ter outro adversário antes o One Championship casou duas lutas para ele de uma vez e ele vai pegar ninguém mais ninguém menos que o Amir Aliakibari que é o que é o mundial de greco romano está com a vida facílima então assim eu já vou deixar o abraço da cobrinha por antecipação porque esse cara está fodido meu irmão você vai sair do espeto e cair na brasa eles falam assim olha você vai pegar um campeão mundial de greco romano aqui mas se você der a cagada de ganhar a gente vai te jogar um dos maiores campeões da história do Jiu Jitsu para a gente ver de que você é feito aí toma aí seu coreano porra o filme Parasita é inspirado na decepção desse moleque só pode ser não tem condição e o moleque você olha para ele ele tem o perfil de jogador de gamão né cara porra campeão mundial de LOL né e esportes na veia não dá é complicado complicado meu querido André um grande abraço já vi que a obra terminou você vai estar trabalhando no UFC 259 também ou não? vou estou escalado para fazer o aquecimento e o card preliminar do 259 semana que vem sim pô o card vai ser muito bom né cara você falou do principal mas o prelim está muito bacana também tem o Dominique Cruz tem o Joseph Benavides tem aquele Song Yadong que é um menino chinês que ainda não perdeu no UFC dá 4 vitórias no empate tem brasileiros em ação né tem luta da Livinha contra a Amanda Lemos tem o Rogério Bontorim enfim o card está está bem bacana cara estou bem feliz de ter sido escalado para esse UFC maravilha um grande abraço a todos que estão nos escutando vocês quiserem escutar o podcast pelas plataformas de streaming de áudio também Spotify Google Podcast Apple Podcast está à disposição de vocês e até a nossa próxima edição um grande abraço do querido do seu amigo Faustinho tchau tchau it's all over do seu amigo do seu amigo